Quase metade dos municípios brasileiros não tem nenhum veículo de imprensa local. São chamados de desertos de notícias. Mais de 2.700 cidades e 27 milhões de pessoas estão sem informações apuradas sobre o que acontece onde moram. O levantamento é do Atlas da Notícia, produzido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. A rádio conversando de parafuso. Bom dia, parafuso. Bom dia, Camarçari, Rede Metropolitana. O jornalismo local é capaz, por exemplo, de filtrar acontecimentos nacionais, acontecimentos estaduais, mesmo acontecimentos internacionais, filtrar qual vai ser o impacto local. Se você não tem alguém localmente fazendo isso, você vai ficar à mercê da interpretação feita por outras cidades, ou mesmo nacionalmente. Muitas dessas cidades que são consideradas desertos de notícia, há outros tipos de carências. A economia não é robusta, não há profissionais da área para realizar essas atividades. Então, são diversas questões. Não há uma tradição de produção de mídia. Então, é difícil fazer por diversos motivos. Mas a gente está falando de jornalismo atividade industrial. Não significa que essa comunidade não possa ter um outro tipo de atividade jornalística comunitária. 78% dos municípios estão classificados como desertos de notícias ou quase deserto, que é quando existe apenas uma ou duas fontes de informação. A falta ou precariedade de informações distorce a realidade e até a democracia. Infelizmente, aqui no Brasil, apesar da gente entender a importância de jornalismo de um modo geral, a gente não faz muito a relação entre imprensa livre e democracia, imprensa livre e cidadania. Muitas vezes, a gente pensa a imprensa de uma maneira muito técnica e pouco política. A gente separa muito essas instâncias. Mas, na verdade, elas estão extremamente juntas. O cidadão, mesmo numa cidade que seja muito pequena, ele vai participar muito mais ativamente se ele souber o que se passa. De 2017 a 2023, os desertos de notícias caíram no Brasil. Antes eram 63% dos municípios e agora baixou para 49%. O estado do Piauí é o pior. 77% das cidades não tem imprensa local. Mas nem São Paulo se salva. 31% dos municípios também não tem jornalismo. Ou seja, 5 milhões e 500 mil paulistas não sabem exatamente o que se passa na própria cidade. A gente registrou uma queda de 8,6% no número de desertos. E pela primeira vez o país passou a ter um número maior de cidades não deserto do que de cidades desertos de notícia. Isso aconteceu principalmente pelo crescimento do número de veículos digitais, nativos digitais. E também por um registro de um número maior no nosso banco de dados de rádios comunitárias. Rádios que não eram registradas nos nossos primeiros levantamentos. Fazer jornalismo profissional não é tão simples e precisa de técnica e dedicação. Além disso, a viabilidade financeira é fundamental. Mas isso é difícil de conseguir em pequenas cidades. Resolver a questão ainda é um tema em debate. Existe um grupo de empresas buscando, principalmente em grandes centros, buscando um novo modelo. Mas existe também uma discussão em paralelo muito forte sobre o jornalismo ganhando força principalmente lá fora. O jornalismo como infraestrutura também. A questão aí é como você separar o poder de influência de quem está financiando, que no caso seria o poder público, do trabalho jornalístico. Evitar que isso vire um veículo oficial.